Salve, salve moçada! Sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, começando mais um videão aqui com vocês. Hoje o assunto é Rotas Brasil, servidor do Rotas Brasil, servidor dedicado, 128 players. Antes de começar, antes de falar qualquer coisa, se você caiu aqui de paraquedas, já sabe né brother? Pra apoiar aqui o trabalho que é feito aqui no Gamer Master, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa um comentário também, se você tem alguma dúvida que não foi dita nesse vídeo, se você deu certo contigo ou se deu errado contigo, também coloca aí também no campo comentários, tá ok? Segunda coisa que eu quero lembrar, que todo o conteúdo de explicação e tutoriais sobre o Mapa Rotas Brasil também está disponível nas plataformas oficiais do Mapa, no www.cluberotas.com Lá também tem o link pra vocês acessarem o Discord do Clube Rotas, onde está muito bem explicado tudo o que eu vou falar aqui pra vocês. A pedido da comunidade do Gamer Master, eu decidi fazer um vídeo sobre um tutorial que já existe, que é lá do Clube Rotas, tá bom? Bom, vamos lá, tô de 113, tô de baú, antes de eu mostrar a sequência dos mods e tudo mais, Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas aqui, que é os Rebox que foram adicionados hoje à meia-noite, né? Então você tem aqui ó, boiadeira, você tem prancha, você tem... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se tem mais por aqui Tem alguns que estão bloqueados porque meu nível ainda não está liberado Aqui ó, você tem ó, basculante random, você tem tanque Noma, você tem a gaiola de gás, ok? Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra cá... Não, aí a gente descendo aqui, nós temos o baú da Frenchal, acho que é assim que fala, tá bom? Tem ele, é, configuração na LS e você também pode transformar ele em um rodotrem Pela, ia, viu? Você tá doido! Que isso, hein, motorista? Bom, aí você pode personalizar ele da forma que você quiser aí, com alguns botões, algumas coisas, algumas skins também O bicho é bonito, tá bom? Lembrando vocês, pessoal, que isso aqui foi um pedido, né? Foi feito pro Wagner pra adicionar esse reboque Esse reboque, ele é um reboque pago, mas está disponível agora no servidor do Rotas Brasil, ok? Então, quem acessa lá o servidor tem direito a esses reboques aqui, tá bom? Bom, passando pra cá, a gente tem também o pack da Noma, né? Aqui a gente tem os graneleros, tá vendo? Em bitrem, então você pode configurar o seu bitrem também aqui, ó, granelero, olha que legal Tem sete eixos, sete eixos, o menino do chapéu virado ali, né? Que é o arqueado Aqui você tem como personalizar as cores, mas você também tem como colocar algumas coisas aqui também, ó, como suja Na limpa você pode colocar também algumas faixinhas ali pra ele ficar mais bonito ainda da sua cara, do jeito que você quiser, ó, coisa linda, hein? No cento e treze, hein? Hum, rapaz do céu! Bitrem no cento e treze, ministro? Não faz, não, mentira Bom, prosseguindo aqui, ó, além desse, nós temos aqui também pra vocês aqui, ó, o Rodotrem Caçamba, alô, Ed, do Edmais Conseguimos, hein? Tá aí, ó, o Rodotrem Caçamba também já está disponível dentro do servidor do Rotas, tá bom? Vocês têm aqui as formas de personalização em cores e tudo mais, beleza? Beleza? Então você pode personalizar ele também e você pode mexer em alguns itens dele aqui também, né? Colocar lona, tirar lona, cor de lona e tudo mais Passando agora aqui pra vocês na parte de concessionárias Aqui em concessionárias, acessando a seção de mods Vocês têm revenda de caminhões, são todos os caminhões do próprio jogo, tá, pessoal? Do próprio Aerotruck, então todos os caminhões do Aerotruck estão dentro dessa revenda de caminhões Vocês vão ter os ônibus do Noman É... Norman Bus, Norman não, né? Norman Bus, tá ok? Aqui os packs de brinde do Clube Rotas, que é a linha Ford aqui, né? Vocês também têm o Iveco também, que também é do próprio Rotas Vocês têm o Fusquinha, que também é um brinde do Rotas Brasil Aqui nós temos outro Fusquinha Aqui na parte de Mercedes, pessoal, tem ônibus do Norman Bus Tem Mercedes do pack do... Como é que é o nome? Ai, 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 esqueci o nome desse pack aqui Quality, Quality 3D, desculpa, pessoal da Quality O pessoal da Quality tem aqui o Mercedes E tem esses dois Mercedes aqui, 11 e 11 Que é também do Clube Rotas, tá ok? Na parte das Scanias, você tem o 113 da Quality A Streamline da Quality E a G, né? É... do próprio Rotas Brasil, tá ok? Essa outra Streamline, que também é do próprio Rotas Brasil, tá bom, pessoal? Alguns não têm nível, porque eu tô começando um save novo Aqui na parte de Volvo é o Volvo do Rotas Brasil, tá bom? Esse Volvo aqui é um brinde do Rotas Brasil também Vocês têm também da Quality a Toyota SW4 Vocês vão ter aqui, ó, os ônibus também do Norman Bus Da linha Buscar Da linha Marco Polo E os Tecnobus, que é os Tribus 2 Tribus 3 Tribus 4 Galera da 40 janelinhas aí, entende? Eu não entendo muito bem de ônibus, tá bom? Então esses aí são os ônibus disponíveis pra vocês Pra quem não conhece o Rotas Brasil Esse é o mapa atual Lembrando que o mapa não está totalmente completo Esse mapa, ele ainda vai até Teresópolis Nasceu aqui na cidade de Mirassol Estado de São Paulo Veio descendo com várias atualizações Muitas e muitas e muitas E agora já está na cidade de Resende A próxima atualização é um rework Aqui na área de Araraquara De Catanduva até Araraquara Tá ok? Aqui são alguns parceirinhos que já estão aqui dentro do servidor Que ficou rodando por aí, beleza? Bom, agora vamos lá Eu vou salvar o jogo aqui E vou mostrar pra vocês Qual é a sequência correta do Rotas Brasil atualmente Pra vocês entrarem dentro do servidor, tá bom? Então eu estou dentro do servidor Estou saindo do servidor, tá vendo? Saindo do servidor E agora eu vou entrar aqui em Gerente de Mods Geral, o que vocês têm que observar aqui em Gerente de Mods É a parte do lado direito Opa, direito, tá bom? Essa parte do lado de cá, ó Do lado de cá, os Mods ativos, tá bom? É ao contrário de onde está a minha câmera Porque o lado de cá são todos os Mods que você tem na sua pasta Mods Ou que você está inscrito lá pela Steam Workshop Tá ok? Então a sequência dos Mods atual Na data desse vídeo 5 de 6 de 2024 É essa aqui, tá pessoal? Os ônibus do Norman Bus tá aqui O pack de rodas do Norman Bus tá aqui O pack da Quality 3D tá aqui E aí começam os arquivos do Rotas Brasil Vem pra vocês, ó Pack de veículos de brinde 2 Pack de veículos de brinde 1 Pack de complemento de DLCs Pack de rebox Pack de rebox loja Aí vocês têm os arquivos do mapa Prefab Medium 2 Medium 1 Ó Mídia 2 Mídia 1 Model 3 Model 2 Model 1 O Assets E também o Map Esses são os arquivos, tá pessoal? São 10 Mods no total Pra você entrar dentro do Rotas Brasil Beleza? O que precisa, mister, pra eu entrar dentro do Rotas Brasil atualmente? Precisa você ir lá no site do Rotas Brasil Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Deixa eu abrir aqui pra vocês Ah, deixa eu liberar aqui Captura de tela, né? Captura de tela Não deu? Não deu, pera lá Ah, propriedade Meu Deus Isso, feito Ok Ok Não deu? Não deu? Deixa eu fechar o jogo Pra ver Dentro do jogo a gente não precisa ver mais nada Tá bom? Deixa eu fechar o jogo aqui pra ver se a gente vai conseguir ver Todas as mudanças ali que eu tô querendo mostrar pra vocês Se não der a gente abre uma nova captura de tela aqui Ah, agora deu Ó, o site do Clube Rotas é esse aqui, pessoal, ó Você vai digitar ali na sua barra Deixa eu fechar esse aqui Você vai digitar ali na sua barra assim, ó ClubeRotas.com Esse é o site, tá bom? Então, aqui você tem todas as dinâmicas de dentro do Clube Rotas Os reboques que estão à venda, o mapa e tudo mais, viu? E você tem também, pessoal, uma coisa que é muito legal aqui no Rotas Brasil Que é o servidor do Discord Deixa eu puxar o meu Discord pra cá pra vocês verem, ó Vou entrar aqui no Clube Rotas, ó Esse aqui, pessoal, é o servidor do Clube Rotas, tá? Dentro do Discord Deixa eu tirar eu daqui Ok Então, vocês têm todas as salas aqui muito bem divulgadas, tá bom? Tudo muito, muito bem detalhado E essa sala aqui, ó Comboio Info É a sala que vocês devem focar pra vocês pegarem Por exemplo, o código da sessão pra vocês entrarem, tá bom? Os códigos estão aqui É só você pegar esse código aqui E colocar lá dentro do seu Aerotruck Eu vou entrar de novo lá no servidor pra vocês verem como é que faz, tá bom? Aqui tem toda a sequência dos mods Os links dos mods que você precisa Aqui tem tudo Se você quiser vir pra cá, bater papo com o pessoal Entrar numa sala dessa aqui pra jogar Pra streamar a sua tela, pra mostrar pra galera, tá bom? Tem a parte de suporte aqui embaixo Então, o Discord deles está fantástico, tá bom, pessoal? Eu vou entrar aqui de novo no jogo Só pra mostrar pra vocês a última parte agora De conectar no servidor Como é que conecta no servidor, mister? Muita gente com muita dúvida sobre a conexão Os mods eu já mostrei ali pra vocês Então, vocês sequenciando daquele jeito ali Lembrando que é nessa data de hoje, tá bom? Se tiver alguma alteração Eu faço outro vídeo Ou vocês vão lá no Discord pra vocês descobrirem Beleza? Deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês agora Como é que entra no servidor Vocês veem aqui embaixo, aqui em comboios Sala de comboio Uma vez que você já está com os mods sequenciados Naquela sequência que eu mostrei ali pra vocês Com todos eles ativos e está tudo ok Aí você vem aqui pra essa área aqui de sala de comboio Importante Se você vai entrar ou no Rotas Ou no EAA Ou no RBR No Eldorado Seja qual for o servidor E ele for um servidor dedicado Aplique esses filtros aqui, ó Clica aqui em filtros avançados E coloque aqui, ó Tipos de sessão Servidor dedicado Clica em salvar, aplicar e dá ok Beleza? Lá no Discord deles Não vai dar pra ver agora Mas lá no Discord deles tem um número Tem um código da sessão Que eu não vou nem mostrar agora Porque esse número pode ser que ele mude Então você entra lá dentro daquela opção Copia lá o código E vem cá e coloca aqui, ó Em procurar, tá vendo? Clica aqui em procurar Você vai colocar aqui o código da sessão Aquele códigozinho lá que você copiou Você vai colocar ele aqui Você vai clicar aqui E os mods eles têm que estar tudo assim, ó Instalado, 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 instalado Caso você entre e os mods estejam escritos assim, ó Ordem errada Clica aqui em ativar mods da sessão Tá bom? Aí ele vai ativar os mods Vai sequenciar os mods Pode ser que se ele estiver em ordem errada Na hora que você clica em ativar Ele vai aparecer um pop-up Você vai confirmar a ativação dos mods Aí ele vai download no jogo, tá? Vai carregar de novo o jogo Aí você entra aqui de novo Espera a bolinha ficar verde E clica aqui em juntar-se ao comboio Clicou aqui Pronto Você está lá dentro do servidor novamente Tá bom? Então, ó Se você clicar aqui Você vai ver as pessoas que já estão lá dentro do servidor Tá ok? Então, tá aí o tutorial que vocês me pediram É reunir todas as dúvidas Em um vídeo só Pra apresentar pra vocês aí As novidades, né? Que saíram hoje à meia-noite No servidor do Rotas E como que entra no servidor Quais são os mods Qual é a sequência que você tem que ativar Tá tudo certinho Tudo esmiuçado aí pra vocês Espero que vocês gostem E divirtam-se Beleza? Esquece não Coloca um comentário aí Se deu certo Se não deu Qual é o problema que você está enfrentando Beleza? Um abraço pra vocês E eu fui Até mais Tchau, tchau Toca a vinheta aí, ó Tchau, tchau Tchau.